Olá pessoal, eu sou Paula Santana e hoje eu estou no Mesa Brasil Sesc, o projeto social do sistema que daqui a pouquinho completa três décadas aqui no DF. Você sabia que aqui no Brasil 33 milhões de pessoas passam fome, mas também que o Brasil tem os maiores índices de desperdício de comida no mundo? E é aí que entra o Mesa Brasil no Brasil inteiro, tentando minimizar e mudar um pouco deste cenário. Eu hoje vim aqui pessoalmente para mostrar para vocês a grandiosidade dessa obra, mostrar a engrenagem e como tudo funciona aqui dentro do DF. Para isso, eu vou conversar com a Cláudia Vilena, que é a gerente do Mesa Brasil no Distrito Federal. Vamos lá? Oi, Cláudinha! Oi, Paulo! Tá boa? Tudo bom, querida? É um prazer te receber aqui. Que alegria estar aqui, finalmente a gente vai conseguir mostrar esse grande projeto, esse Banco Nacional de Alimentos, não é isso? O Mesa Brasil é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina e esse título foi dado pela ONU. Não foi o Sesc que disse que ele é a maior rede, não, não. A ONU é que deu esse título ao Mesa Brasil, que é uma rede nacional, nós temos 94 pontos de distribuição de alimentos no país todo, estamos... Todos os estados? Em todos os estados, mais o Distrito Federal. Que maravilha, Cláudinha! Eu vim aqui hoje para você mostrar essa engrenagem maravilhosa para a gente, como é que funciona o processo do início ao fim. Tudo começa aqui. Aqui é o nosso galpão, que é o que a gente chama de banco de alimentos. Nessa área aqui, você pode verificar que a gente tem alimentos que não estão avariados, que foram doados ao Mesa Brasil. Eu tenho alimentos aqui de excelente qualidade, que foram em parceria com as empresas de grandes shows, que promovem shows no Distrito Federal e que cobram o ingresso social. Então, aí eu recebo arroz, feijão, flocão, macarrão, tudo recém comprado. Então, eu tenho uma data de validade estendida. Então, a gente chama que é um produto de muito boa qualidade. E esse daqui você recebe de grandes produtoras culturais aqui do DF. Isso. Dentro daquele programa de bilheteria solidária. Exato. Meia social. E funciona, né? Funciona. Funciona super bem. Nós temos grandes parceiros. É a nossa engrenagem. Eu sempre falo, Paulo, que o Mesa Brasil é o recheio do sanduíche. Eu preciso dos doadores, que vão doar as grandes indústrias, os promotores de eventos culturais, os supermercados com produtos que têm pequenas avarias, que perderam o valor comercial, mas não perderam o valor nutricional. E eu tenho a logística. Eu tenho os caminhões, eu tenho a equipe de nutricionistas, eu tenho uma equipe de assistentes sociais. Então, a gente é o recheio de sanduíche. Nós vamos buscar onde tem esse alimento sobrando e vamos entregar onde está faltando. Então, é assim, você recebe, você tem seus parceiros doadores, aí você recebe um telefonema deles dizendo, estou com uma quantidade X. Aí você manda buscar, estoca aqui, aí daqui a sua equipe já tem uma lista cadastrada, faz a ligação e as entidades, as instituições vêm buscar? Isso, a engrenagem é mais ou menos essa. Os supermercados, eu tenho parcerias já firmadas, dia certo para ir nas lojas. Então, isso é o meu roteiro fixo. Fora isso, eu tenho os que ligam. Cláudia, eu estou com aqui 90 caixas de uva, ligaram ontem, 90 caixas de uva, fui buscar as 90 caixas de uva. Isso, tem que sair imediatamente. Tudo aqui no mesa, chega de manhã, sai de tarde, chega de tarde, sai na manhã seguinte. Com exceção desses produtos que eu tenho uma validade mais dilatada, aí eu consigo fazer uma programação mais elaborada. Mais estendida. É, eu tenho muito enlatada, eu espero ter arroz e feijão para poder fazer uma doação conjunta e fazer uma doação nutricionalmente mais completa. Porque a gente não doa refeição completa, a gente faz a complementação da alimentação. A gente doa alimentos que vão melhorar a qualidade nutricional da alimentação da população vulnerável. Então, o mesa tem esse interesse, essa preocupação em formar uma refeição que ela não só alimente, que ela seja ali, tenha todos, pelo menos, os componentes mínimos para a pessoa se nutrir, né? Não, com certeza, porque o Mesa Brasil não é só de combate à fome, mas é também de combate ao desperdício de alimentos. É um polo de educação, onde a gente educa as instituições que são cadastradas no Mesa Brasil a como tirar o melhor proveito daquele alimento que elas recebem. Então, o aproveitamento integral dos alimentos, ensinando receitas com cascas, com sementes, porque tudo é o alimento. E o brasileiro tem essa coisa de jogar muita coisa fora do alimento. Menina, é impressionante, né? Eu estava vendo uma pesquisa, hoje existem 33 milhões de brasileiros passando fome. Só que o Brasil está no ranking dos três maiores países que desperdiçam alimento. Como que você faz isso aqui dentro? Você disse que a casca vira o suco, a semente, nada que vai para o lixo, né? Nada, nada vai para o lixo e a gente tem uma equipe de nutricionistas que desenvolvem receitas, que desenvolvem fórmulas de se fazer um aproveitamento. Então, tem bife de casca de banana, tem farofa de casca de abacaxi. E isso é fácil de ser feito por essas pessoas que vivem em vulnerabilidade? Sem dúvida. E a gente dá curso. Nós vamos às instituições ensinar elas a fazerem. Nós vamos no supermercado ensinar a equipe de perda do supermercado como é que eles lidam com esses produtos, para que a perda seja menor ainda. Entendeu? Então, quer dizer, a gente ensina o pessoal do supermercado, a gente ensina as instituições. Hoje, aqui no MESA, nós temos 346 instituições cadastradas. Nós atendemos mensalmente 128 mil pessoas. Foi o que nós atendemos no mês passado. São os números do ano passado. 128 mil pessoas aqui no DF. No Distrito Federal. E você, estou sabendo que você está fazendo um trabalho maravilhoso, que o MESA no DF está acendendo vertiginosamente comparado aos demais estados. E proporcionalmente isso é muito relevante para a gente. Nós somos um quadradinho. E é isso mesmo. O caldinho se deve a quê, exatamente? Ao trabalho interno aqui do MESA, a generosidade, a conscientização dos seus doadores, dos seus parceiros. Está sendo criado ali de uma maneira mais natural e genuína, uma rede de solidariedade que culmine nisso, nesse trabalho tão efetivo. É, mas primeiramente o apoio total da alta direção do SESC, do Fê Comércio, com o projeto MESA Brasil. No intuito realmente de trazer o MESA Brasil do Distrito Federal para o cenário nacional de forma muito efetiva. Então a gente faz um trabalho de corpo a corpo mesmo, de corpo a corpo mesmo. Toma um cafezinho o dia todo com os doadores. Você vai a campo. Eu vou a campo. Você liga lá para o seu João e fala, me recebe porque eu tenho um projeto. Me recebe aí, porque eu quero te contar um negócio. E aí eu levo uma apresentação, um filme institucional, os números, né? Porque a gente não pode esquecer que o SESC, acho que é das instituições privadas com mais poder de nome, assim, né? De lisura, de transparência, de um trabalho muito bem feito. E as pessoas, muita gente ainda acha que o SESC é um projeto do governo, não é, é iniciativa privada, né? Iniciativa privada. Nasceu em São Paulo no século passado. Exatamente. Com um grupo de mulheres que estavam querendo ali, né? Exato. Se mexer, fazer ações sociais. E se transformou no maior case, acho que até do mundo, né, Claudinha? Porque isso aqui, o que vocês fazem aqui, é um trabalho de formiga, mas extremamente efetivo, né? E assim, há muito tempo, né? O Mesa Brasil SESC existe há 28 anos. Vamos fazer 30 anos de tempo. O Mesa Brasil do Distrito Federal tem 20 anos trabalhando, né? E acredito, se tudo continuar como vem esse mês aqui, eu acho que esse mês, o Mesa Brasil do Distrito Federal vai bater seu recorde histórico em arrecadação de alimentos. Nossa, a gente vai fazer uma festa. Vamos pegar essas ervilhas que tem aqui e vamos fazer a festa da ervilha. E é muito curioso, Paula, porque assim, é claro que somos todos funcionários do SESC, somos empregados do SESC e tal, mas quem trabalha no Mesa trabalha com muita paixão, né? Porque sabe que, de alguma forma, o seu trabalho está fazendo diferença na vida de milhares de pessoas que nós nunca vamos conhecer. Sim, é verdade. Então, isso te traz um orgulho e um prazer muito grande, né? A equipe do Mesa Brasil é extremamente engajada, são todos funcionários. Eu não tenho trabalhando aqui efetivamente voluntários, mas são apaixonados por o que fazem. Então, isso também ajuda, né? E a gente percebe, a gente chega aqui, eles estão numa alegria, gente, um sorriso no rosto, né? E eles vão mostrando, assim, com tanta empolgação. É lindo de ver. Esse quadro, ele muda todo dia, de manhã e de tarde. Como eu tenho parceria com os supermercados, eu já tenho essas parcerias acertadas. Para cada loja, de cada bandeira, eu tenho o dia certo e o horário que eu passo para pegar as nações. Ah, então já tem um schedulezinho que você segue com o rebus. Exatamente, né? Então, aí eu tenho um motorista e dois auxiliares que vai nas lojas XYZ, tá tudo ali no quadro. Fora esse roteiro que já está programado segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã e tarde, se você vê que tem algumas coisas escritas em vermelho, são aqueles que ligaram o que não estava na rotina. Então, né? Aí liga, ah, hoje eu tenho doação, então vou buscar. Nós vamos buscar. A gente nunca deixa de buscar. E você tem ali o roteiro de que naquele dia você vai buscar naquele lugar, mas você sabe o que vem? Não. Ai, fecha. É uma surpresa. É uma surpresa, né? Ontem mesmo a gente recebeu, gente, isso aqui eu acho uma loucura. Foram 90 caixas de uva. 90 caixas dessa aqui. Olha a beleza dessa uva. E o mais curioso, Claudinha, que é importante a gente dizer que elas estão em perfeitas condições. Sim. Às vezes é uma coisinha ou outra que é rejeitada pelo padrão. Pelo padrão. É, exato. Não passou no padrão de compra. E aí, às vezes, quem fornece não aceita devolução. Ele até troca, mas pra ele buscar, custa. Pra ele buscar aquele produto que não foi aceito, que ele tem um custo operacional que ele não quer. Então ele fala assim, pode doar. Eu troco. E você doa o que você recebeu. Então você também se aproveita dessas falhas de logística, né? E recebe coisas maravilhosas. Essa aqui já tem destino, né? Você nem guardou na dispensa. Já tá prontinho. Não, isso aqui tava guardado porque chegou ontem e já tá prontinho pra sair pra uma instituição agora à tarde. Aqui, ó. A gente faz um recibo de tudo que a instituição vai receber. Ah, tá. Aí a sua equipe de logística liga? Um dia antes. Um dia antes. Isso, a gente sempre tá concatenado um dia antes. Apesar da gente não saber o que é que vem, a gente já tem mais ou menos um histórico de quantitativo da doação. Aí você segue uma ordem de necessidade? Isso. Ou então você faz todo o roteirinho, zero, começa de novo? É, eu tenho essa engrenagem que roda, porque eu tenho que rodar todas as instituições que estão cadastradas. São quantas? 346. Entraram sete ontem, porque como nós estamos conseguindo aumentar o número de alimentos, entrando no banco de alimentos, eu tô começando a colocar pra dentro do cadastro outras instituições que estavam em espera. Qual que é o critério pra você cadastrar sua instituição? Cadastrar sua instituição? Instituição ou comunidade? Pessoas físicas, se for, por exemplo, um morador de rua, você não pode atender? Não. O Mesa Brasil tem regras muito rígidas e organizacionais, porque o Brasil inteiro funciona da mesma forma. A gente tem um centro de comando e controle e orientação, Mesa Brasil Nacional. E a gente segue todas as normas, né? Então a gente tem instituição aqui que atende, que tem cozinha no local, então atende a população vulnerável dentro da instituição, que é o quê? Os abrigos, as casas de recuperação, as escolas, as creches, os asilos, né? Hospitais, a gente também atende, até penitenciária a gente já atendeu. E a gente tem outro grupo de instituições, que são instituições que têm famílias cadastradas. Sim. Que dão apoio a famílias, e aí essas famílias têm que estar no cadastro da instituição. Então, para ser cadastrada no Mesa Brasil, a instituição tem que ser legalmente constituída, ter ata, ter uma série de documentos, pertencer a vários órgãos reguladores, para que a gente tenha certeza absoluta que aquele alimento que a gente foi buscar e que a gente entregou, realmente vai chegar na mesa de quem realmente mais precisa. Em suma, é necessário que ela tenha um trabalho continuado. Exatamente. E a nossa equipe técnica, tanto nutricionista quanto assistente social, faz visitas constantes nas instituições, sem aviso, para verificar se a instituição está realmente cumprindo com aquilo que ela fala. Que é importantíssimo. É importantíssimo. Porque essa fila deve ser de uma extensão infinita. É um pouco grande. E aí a gente não pode estar atendendo uma instituição que não faz um bom serviço e deixar de fora uma instituição que está fazendo um bom serviço, né? E aí, Claudinha, aqui só para eu entender, aqui você separa. Eu estou vendo que ali tem alguns enlatados. E aqui já são alimentos perecíveis. É um pouco assim que funciona. Isso aqui é alimentos que vieram dos supermercados, que ainda vão passar pela nossa triagem, que é essa sala aqui, ó, Paula. Aqui é a triagem. É. Então, chega aqui o produto com pequena varia do supermercado. O que a gente faz? O que é a varia? A varia está furado, tem um rasgo na embalagem. Olha aqui, essa pipoca aqui estava com um furo. Então, eles mandam para a gente. Vem aqui o Luciano, hoje, que está trabalhando aqui. Ele verifica se o produto não tem nenhuma praga, se está apto para consumo. Tanto, a gente fecha a embalagem novamente, para que a gente possa fazer a doação de forma mais digna possível. Não vamos entregar nada com nozinho, dentro de um saquinho vazando, nada disso. Então, a gente traz tudo para cá, recondiciona novamente. Se preciso for, a gente repesa. E aí, isso aqui vai para o nosso supermercado. Porque agora até que está mais ou menos vazio. Não, está vazio, está ótimo, porque já foi entregue, né? Já foi tudo entregue de manhã. Aí, fica aqui. Aí, quando sai, a nutricionista faz, ela distribui os produtos que chegam no banco, de acordo com o tipo de instituição. Para asilo, é um tipo de alimento, para criança, é outro tipo. Então, o nutricionista faz a relação de que aquela instituição vai levar. Vem um funcionário nosso aqui com a lista e faz a compra. Entendeu? Faz a compra, eu digo assim. Ah, que dia é compra. Isso, vem aqui e retira. E põe no carrinho, põe nas cestas. E aí, você vai dando baixa ou é só no olhar? Não, isso tudo, tudo que está aqui dentro é rastreável. Então, se um supermercado doa uma caixinha de gelatina sabor morango no dia 4 do 8, eu entro no meu sistema e eu vou saber que aquela caixinha de gelatina que entrou no dia 4 do 8, 18 gramas sabor morango, foi doado para a instituição tal no dia 10. Entendeu? Tudo é rastreado, tudo que está aqui dentro é controlado, é contado. Então, a gente tem um trabalho braçal muito grande, mas a gente tem que ter a certeza daquilo que é doado, porque eu presto contas para todos os meus doadores. Eu só não vou lá e pego. Chega no final do mês, eu faço um relatório de quantos quilos de arroz, quantos quilos de feijão, quantos quilos de fruta mista que eu recebi, caixas de uva. E para quem que eu doei? Então, o supermercado, a indústria, o produtor de show, o governo, porque eu tenho parceria com o governo, eu recebo alimento da Conab, da Seagre, através dos incentivos, eles ficam sabendo para quem foi os alimentos que eles doaram para o mesmo Brasil. Isso é um alento também, porque você, claro, você já tem um relacionamento, já sabe da seriedade, mas você fica feliz em saber que foi para aquela comunidade que atendeu aquele idoso ou aquela criança. Isso, e isso a gente faz de forma muito balanceada, para que não vá mais para nenhum, nem menos para o outro. Ela vai rodando essa engrenagem de acordo com o que nós temos e a gente vai rodando todo o nosso cadastro. Então, aqui é o produto de supermercado com pequenas varias. E aí, como você sabe o que eu estou curiosa em saber? Proteína é uma coisa rara, né? É, é raro. As pessoas não têm o hábito de doar, é pelo preço, é porque realmente... É porque a proteína é um produto de valor elevado, né? Alto. Então, às vezes, a gente recebe leite que vem do supermercado, que perdeu a rosquinha de cima, mas não perdeu o lacre. Aquilo não vai vender, então o supermercado doa. Então, leite e ovos é uma coisa que eu ainda consigo receber em doação em supermercados. Agora, carne... Não. Não. Frango. Não. Nada disso. Não. E aí você... Com exceção de grandes doações, por exemplo, que eu tenho da grande indústria de proteína, que doa todo ano 6 mil aves de Natal, para que a gente passe para as instituições. Então, no Natal você tem a proteína garantida. Tem, tem. Agora, dentro do seu sistema nutricional, você consegue criar uma fórmula na alimentação para substituir a proteína e o conjunto, o prato ficar saudável, como você disse, o filé de casca de banana. Exato. E a gente tem, no Brasil, a gente tem uma característica muito interessante e nutricional, que é o tal do arroz e feijão. Sim, né? Que ele é muito rico. Que sustenta. Que sustenta e ele é rico nutricionalmente. Arroz e feijão você sempre tem? Sempre tenho, porque eu recebo dos supermercados, da variada, eu recebo muito nos grandes shows, entendeu? Nas parcerias de... Macarrão é bom? Macarrão é bom também. É bom também. Melhor arroz e feijão. Arroz e feijão. É o carro-chefe do brasileiro. O brasileiro come muito arroz e feijão e tem um fator nutricional super bacana. Não doem sal. Não doem sal. Passa aí, tá indo pro show toda linda. Ai, tô esquecendo. A Bilar tem um sal, leva sal. Não, sem sal, não precisa. Não, sal não é alimento. Né? Sal não é alimento. Não, sal não é alimento. Aqui é uma sala refrigerada, onde eu tenho o que eu recebi, isso aqui, tudo que tá aqui, chegou agora, na hora do almoço, que veio dos supermercados, que são aqueles produtos que eu falei. Tem um aromazinho delicioso, né? Que eu falei pra você, que é um produto que tem pequenas avarias, né? Mas ele tá em perfeitas condições de consumo, né? O consumidor brasileiro não compra. Olha, eu não consigo ver nada de errado nessa batata. Mas, ó, tem aqui. O consumidor não compra. Então, isso, antigamente, isso aqui tudo ia pro lixo. Não brinca. É, tudo ia pro lixo. Então, esse eu acho que é um grande valor do Mesa Brasil, porque é realmente combate efetivo ao desperdício. Esse é o desperdício que você tá falando. Exato. Não é o desperdício que a gente deixa no prato. Não, esse aqui é muito sério, porque esse aqui é de muito valor, é muito peso. Sim. Aí as pessoas falam, pega a cenoura, a cenoura tá murcha. Ah, não, não vou levar. Gente, sabe por que a cenoura fica murcha? Eu vou te ensinar. Ela só tá desidratada. Se você pegar essa cenoura murchinha, colocar num pote com água dentro da geladeira, dormir na geladeira assim, no dia seguinte ela tá absolutamente normal. A cenoura, a beterraba, ela só desidratou. Ela não perdeu nenhuma característica nutricional, vitamina, não perdeu nada. Entendeu? Isso a gente não sabe. É verdade, não sei se é verdade, hein, que os legumes e as frutas, quando são muito grandes, eles também são dispensados, porque em geral as pessoas não querem coisas muito grandes. E a gente recebe muito doação de produtor rural, porque às vezes... Tem tamanho desmedido. É, e porque ele não colheu, porque o preço não tava bom, ele ficou esperando o preço melhorar, o preço não melhorou, e aí às vezes eu recebo aqui abobrinha desse tamanho, abobrinha italiana. O consumidor não compra, não compra. Abóbora grande não compra. Isso é fora do padrão de consumo. Então, pra não jogar fora, eu grito, doa pra mim. Doa pro mesa. E a gente vai buscar, e a gente busca em qualquer lugar do Distrito Federal. Qualquer um que me liga e fala que tem doação, eu nunca digo não. Eu sempre dou um jeito, o Sesc sempre dá um jeito, eu alugo o caminhão, eu faço tudo, eu vou buscar. Porque muita gente em situação de vulnerabilidade... E com vida não se nega, né? Não, não se nega e não pode deixar desperdiçar. Que maravilha. Parabéns pelo projeto, viu? Me emocionada de estar aqui com você. Obrigada. E eu sei exatamente da seriedade desse trabalho, porque nós, como fundação, nós somos beneficiados também. Você nunca falha um telefone com a nossa. Isso aí é uma grande, grande benção. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu quero saber o seguinte, como as pessoas fazem pra se associar a você como doador, pra te ajudar nesse projeto? A gente, basta a empresa, a indústria, o comércio, fazer contato com a gente, através do site do Sesc, tem o telefone do Mesa Brasil, ou coloca Mesa Brasil DF, tem os contatos. Ou manda um e-mail, mesabrasil.com.br, eu quero doar para o Mesa Brasil. Pronto, eu vou buscar. Você vai buscar. Vou. E produtor rural, dono de supermercado, pequenas indústrias. Pequenas indústrias, grandes indústrias. Quem tiver proteína, aceitamos também. Muito, porque é bem difícil de receber proteína pra doação, né? É um produto um pouco mais caro. Você também recebe doação para animais. É isso? Essa é uma novidade? É. Os supermercados têm ração de gato, de cachorro, areia, com avaria. Eles jogavam fora. Mesmo formato. Mesmo formato. Manda aqui pro Mesa, a gente recondiciona. Nós temos parceria com uma instituição, com uma ONG, que acolhe animais de rua. Olha. E ela vem toda semana retirar o que tem de ração, de cachorro, de gato, de areia, caminha de cachorro, enfim. Tudo que a gente recebe, nós doamos. Uma vez uma grande rede de supermercado doou 18 pneus pro Mesa Brasil. Aí eu ficava olhando a instituição chegar, olhava. Nossa, seu pneu tá ruim. Qual é o aro do seu pneu? Já pegava dois pneus e entregava pra instituição. Ai, meu pneu tá careca. Tudo que doa pro Mesa Brasil, a gente encontra um destino. A gente encontra um destino. Essa é uma missão, né, amiga? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Imagina, eu te agradeço. Muita admiração por você e pelo SESC, né, por esses quase 30 anos trabalhando aqui pelo DF, né, por Brasília, nossa grande paixão. Não é? Não é? Obrigada, querida. Obrigada a você. Foi ótimo. Olá, Cláudia. Prazer. Laura, tá boa. Muito bem. Muito bom ter você aqui. Olha o quê? Sua doação hoje. Ai, que benção. Glória a Deus. Que benção, que benção. E aqui eu acho que dá pra você trabalhar bem com a alimentação das suas... Sim, com certeza. Duzentas e cinquenta, é isso? Duzentas e cinquenta crianças e com promessas demais. Não é? E enquanto a gente puder, e a gente tá entregando hoje, quanto mais alimentos entra, mais vezes eu lhe chamo, eu espero te chamar em breve. E aqui tá tudo que você vai levar. Tem bastante folha, então só cuidado na hora de manusear. Muitos legumes e frutas pra você fazer um reforço na alimentação das duzentos e cinquenta crianças que você atende lá no Embalando Sonhos. Cláudia, toda vez que nós viemos buscar essa doação, aqui a gente tem um recadinho dos pais, das crianças pra vocês. Quero falar pra vocês que vocês são uma esperança pra quem não tem. E essa alimentação aqui pra nossas crianças é muito importante. Porque tem muitas crianças que vão pra nossa instituição naquela experiência de comer alguma coisa diferente, um pão de queijo quentinho, uma pizza que agora é feita lá no Instituto com muito carinho. E as mães agora estão aprendendo também a fazer outros alimentos através dessa rede solidária, que não é só do Mesa, mas de todos os parceiros, das pessoas que acreditam que fazer o bem, com certeza, é a nossa missão. E eu fico grata e as crianças agradecem por cada doação. Sabe que tudo isso que nós recebemos aqui é chegado lá com muito amor, com muito carinho, guardado e preparado, lembrando sempre que existem pessoas que pensam nos que mais precisam. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Você que faz um trabalho lindo, né? Vai lá tomar café, pão de queijo. E aqui tá o recibo, tá? De tudo que você tá recebendo, as caixas de legumes. Certo. Aí é só você carregar e depois assinar o recibo pra mim. É isso aí. Vamos lá então carregar essas coisas. Crianças estão me esperando. Tchau. 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 Tchau.